Então fala rapaziada, vocês que querem assistir o jogo de São Paulo e Palmeiras, o jogo vai ser às 19h pelo Brasileirão, é isso mesmo galera, vou estar transmitindo esse jogo aqui no meu canal com imagem, vocês que estão procurando aí, estão loucos para assistir esse jogo, então vou ensinar vocês facilmente, a única coisa que eu vou pedir é para que vocês se inscrevam no canal, beleza rapaziada, e deixa o like aí para nós, então vamos lá, para acessar, você só vem aqui nos comentários ou na descrição, vou deixar o link aí ó, nessa opção aí nos comentários ou na descrição, clicou vai aparecer uma página para vocês, aonde tem a primeira, segunda opção, clicou ali na primeira ou na segunda, o jogo abre para vocês 100%, beleza, é lógico, vai aparecer para vocês fechar a mensagem, vocês fecham a mensagem e cliquem na primeira opção aí, nessa página que vai abrir, beleza, vou ficando por aqui, bom jogo para todos, até a próxima aí.